De volta em volta aqui no seu canal 10, agora é a vez de hora. Ele que ficou fora daqui do quadro, na penúltima quarta-feira, em razão que abriu o seu espaço para a prefeita Anabim, conceder uma entrevista, aliás, que tem muita repercussão na cidade, para o canal 10. Depois, na quarta-feira, dia 1º de maio, nós comemoramos o dia do trabalhador também. E hoje ele está aqui de volta. Saudade, José. Boa tarde. Mais uma vez. Vamos falar de empreendedorismo, né, José? Boa tarde, Bono. Boa tarde você, telespectador do canal 10. Achei que você não ia me convocar mais aqui para a bancada, Bono. Não, José. Convocar, a gente convocava aqui. O cachê está atrasado. Então, está bom. José Roberto Rodrigo falando de empreendedorismo. José, você esteve na Associação Comercial, eu gostaria de abordar esse tema hoje aqui com você. Você esteve na Associação Comercial fazendo uma palestra. E parece que essa palestra foi endereçada ao pessoal que trabalha no campo da saúde. onde, mais precisamente, há enfermeiros e enfermeiras. Você esteve lá? Sim, Bono. Por ocasião do 5º Encontro de Enfermagem, né, promovido pela Santa Casa, eu tive a grata surpresa, né, de ser convidado para poder ministrar uma palestra especificamente aos funcionários da enfermaria. E lá nós estivemos passando para eles um pouco do que a gente aprendeu na vida, Bono, sobre relacionamento, né, de ser humano e, principalmente, motivá-los para que eles continuem a cuidar da gente mesmo sabendo o peso do trabalho deles, né, que dizer, geralmente, quando a gente, foi o que a gente falou, né, quando você não está doente, você nem lembra do enfermeiro, mas quando você está, e por você estar doente, né, com medo, fragilizado, você acaba achando que o atendimento é ruim, que demorou, né, muitas vezes gritam com os enfermeiros e tudo mais, né. Então, nós vamos passar justamente isso para esse pessoal, né, como eles se manterem motivados para continuar desenvolvendo a sua profissão. E olha, aí eu vou dizer uma coisa, né, Zé, não é fácil ser enfermeiro, ser médico, técnico em enfermagem, porque só tem casos, você deve ter comentado sobre isso, só tem as pessoas quando estão num momento difícil da vida, né. Sim, e foi o que eu passei para eles, né, Bono, na verdade, esse pessoal da saúde, né, eu disse a eles que eles não são normais, né, que normais somos nós, eles são especiais, né, Bono. Então, assim, eles não têm o direito de ter a dor, né, não têm o direito de ter medo, não têm o direito a horários, né, porque eles estão sempre à disposição do outro ser humano, né, então realmente tem que ter o coração e tem que ter a cabeça boa para poder voltar no dia seguinte e trabalhar. Zé, sabe que no sábado ainda, em cima disso que você está dizendo, no sábado eu tive a oportunidade de conversar com uma enfermeira que atendia o meu pai e parece que as pessoas nascem para determinadas profissões, não é? Mas no caso, Bono, e nós abordamos isso lá, é a questão da missão, né, e aí nós passamos isso para o pessoal da enfermagem. Na verdade, Bono, existem três tipos de missões. O ser humano tem três tipos de missão. Primeiro é aquele ser humano que a missão dele, ele acha que é para ele ser feliz e mais ninguém. Então é aquele que simplesmente, Bono, não ajuda ninguém, cresce na vida só preocupado em ter uma casa, um carro, mas nunca vai se preocupar, nunca vai ter uma visão e nunca vai ter por vontade própria ajudar alguém. Então, assim, ele é feliz, ele nasceu para ser feliz. Essa é a missão dele. A segunda missão, Bono, é como você vem à disposição de um ambiente para ajudar alguém, no caso, hospital. Mas pode ser que dentro do hospital você simplesmente esteja ajudando. Mas o ideal seria o terceiro tipo de missão, Bono, que é estar no ambiente para você ajudar alguém, mas que você possa mudar esse ambiente. Então, realmente, é uma questão de Deus, né, de missão. Quer dizer, a maioria dos enfermeiros realmente estão ali pelo coração, né. E aí o que eles têm que fazer e fazem é mudar a vida do ser humano que está doente, fragilizado naquela hora. Como é que foi o comparecimento, Zé? Diz aí para o internauta. Isso, estava lotado, né, o pessoal do AME também, que faz parte da Santa Casa, estavam lá. Evidente que só não compareceram os enfermeiros que estavam trabalhando ontem à noite, né, que foi lá na CIF, das 8h às 10h, e fizemos lá um evento muito gostoso, Bono. Além desse lado humano que você conversou com o pessoal, você deve ter conversado sobre a administração hospitalar também, alguma coisa? Sim, Bono, na verdade, já é um trabalho que a consulte até já ofereceu para as universidades, né, para as faculdades. Levamos exemplos de outras cidades, principalmente para esses cursos, Bono, como enfermagem, odontologia, medicina, para que eles conheçam um pouco mais de administração. Até porque, além do emprego no hospital, muitos têm o seu negócio próprio, né, que é a sua clínica, né, e não têm essa noção. Então, é fundamental, né, que você, além da parte técnica, né, de você fazer uma cirurgia, de você ser um excelente médico, mas que você possa também administrar bem o seu negócio. Mas essa parte parece que é um pouco esquecida, né, Bono? Como a parte também que eles deveriam ter noções de direito, né, em algumas especialidades aí, em algumas matérias seria fundamental, mas por enquanto as faculdades, né, ou pelo menos a maioria, ainda não estão dispostas a isso. Em cima desse campo que o Zé está dizendo aqui, a questão de 15, 20 dias, eu tive uma reunião com a presidenta da Associação Comercial e Industrial da cidade de São José do Rio Preto, né, uma pessoa que me recebeu muito bem, conversamos longamente, e se mostrou uma pessoa que quer fazer as coisas serem geridas de forma profissional. Isso serve até para o pessoal da nossa CIF, se se interessar. Ela montou, Zé, uma diretoria, uma diretoria de saúde, uma diretoria de saúde dentro da Associação Comercial. Que, aí perguntei para ela qual é a função dessa diretoria de saúde. Ela me disse, médicos, dentistas, fisioterapeutas, não sabem quantas consultas atendem no dia. Preparar o profissional nesse campo que você está falando. É fundamental, Lono. Na verdade, além dessa parte, né, e ela está de parabéns aí, essa presidente da Associação Comercial, e alguns municípios, Lono, nós temos aqui, pelo que eu sei só, e da solteira que perca, que tem a questão do serete, né, que cuida, que é uma verba federal, que cuida inclusive da saúde do trabalhador e abrange realmente tudo isso. Quer dizer, a saúde não é só você estar com uma dor ali, né, é a saúde mais abrangente, né, abrangendo inclusive essa questão de como você ficar bem administrando o teu negócio. Mas é um outro detalhe que eu quero colocar, aproveitar, colocar nessa oportunidade que eu já está aqui, vamos discutir um pouco sobre isso. Eu penso da seguinte maneira, nós temos grandes universidades, grandes faculdades, mas os reitores, os diretores, os presidentes de fundações por esse Brasil afora, eles deixam a desejar em algumas coisas que seria importante constar do currículo das universidades, fundações e faculdades. O aluno, Zé, o aluno de medicina, o aluno de enfermagem, técnico em enfermagem, eles não têm noção nenhuma disso que você fez a palestra, como gerir esse negócio, que queira ou não, é o lado humano, mas é um negócio, uma casa de saúde. E não tem noção nenhuma daquilo que pode ter uma implicância na área do direito. Então, essa orientação que a tua empresa pode dar e um professor da área de direito, para esse segmento, medicina, odontologia, enfermagem, técnico em formagem, tinha que ter aula durante os 4, 5, 6 anos que fazem uma faculdade. Sem dúvida, Zé. Se você for sair até um pouco desse lado mais técnico de administração e jurídico, foi o que eu comentei com os enfermeiros ontem, né? Eles se formam sabendo aplicar uma injeção, mas ninguém ensina eles a tratarem bem, né? Os pacientes, percebe? Então, assim, existem outras vertentes que fazem parte da tua profissão. Por quê? Me permite que, às vezes, é mais importante do que aplicar a sua injeção. E você quer ver um exemplo que eu dei lá ontem, como que é importante, né? O médico gasta ali 10 anos estudando para se formar. Então, nós temos dois médicos, os 10 médicos chegaram com o mesmo grau de conhecimento. Só que um percebe a situação da fragilidade do medo do doente, quando ele dá uma receita, esse médico já dá impressa no computador. Ou seja, você consegue ler o que você vai comprar. Ainda tem médico que escreve lá um garrancho e dá para você ir na farmácia. Você sabe qual é o sentimento do paciente, Rô? Bom, mas e se o cara da farmácia não entender isso aqui e me dá um remédio errado? Percebe? Os dois médicos chegaram junto com o mesmo conhecimento. Mas tem que ter essa visão agora. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Percebe? Então, é isso. Quer dizer, a faculdade ensinou a parte técnica. Agora eu preciso buscar a parte ou administrativa ou a parte humana do negócio. Mas eu vou mais além. Uma das pós-graduações eu fiz aqui em Fernandópolis. Mesmo na área técnica, existe um erro ainda grande nesses cursos que você conversou dos leitores. Por exemplo, na área de marketing que eu tinha lá. Eles insistem em trazer professores de São Paulo trazendo exemplos da Coca-Cola, do Bombril e da Volkswagen. Volkswagen não cabe no nosso dia a dia. Das 100 pessoas que estiverem lá fazendo pós-graduação aqui em Fernandópolis, uma ou duas vão querer ou vão ter a chance de entrar numa Coca-Cola. Eles querem um aprendizado para colocar em prática aqui. Então, falar de marketing de Coca-Cola que pode errar numa propaganda que gasta milhões, isso é muito fácil. Eu quero ver administrar uma empresa dentro de Fernandópolis que fatura 50, 60 mil. E esse aluno vai trabalhar lá? E muitas vezes você não tem dinheiro nem para fazer um cartão de visita. Você quer ver um exemplo, Zé, que eu vou dar? Eu tenho um respeito muito grande pelo presidente da nossa Fundação Educacional, pelos funcionários, pelo grupo discente e docente. O Canal 10 se colocou à disposição de ter aqui, por 90 dias, alunos e alunas de jornalismo para poder fazer a parte prática no Canal 10. Não foi possível. Aí, houve a vontade da Fundação de fazer os seus programas lá e trazerem prontos para que fossem exibidos. E dava uma bela de uma audiência, inclusive porque muitos garotos promissores fazendo. Faz quase dois anos, ninguém trouxe mais programa, ninguém trouxe mais nada para cá. Então, o menino fica lá três anos, é três anos o jornalismo, né? Fica lá só na tese, é isso, aquilo, aquele outro. Quando ele sai, ele treme igual a vara verde, que não consegue entrevistar ninguém. Faltou a prática. A prática que está aqui. Estão nas emissoras de rádio, estão nos jornais da cidade. Seria o estágio que o garoto e a garota iriam fazer. Então, precisa ter um pouco de vontade também dos reitores e diretores presentes. É, mas lembra que a gente acabou de falar da missão, Vono? Quando você vem, você pode vir trabalhar para um ambiente. Então, alguém está vindo para dar aula, isso é legal, é uma missão. Mas você pode querer mudar a vida desse aluno, né? E aí, você fazer mais do que obrigação. Então, nós temos professores que dão aula, e nós temos professores que dão aula, mas mudam a vida de um aluno com o conhecimento que você vai passar para ele. É uma grande verdade. Quarta-feira você está aqui? Quarta-feira de volta, com certeza, ao vivo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, Zé. Um abraço, Vono. Um abraço a você, telespectador. Olha, muito obrigado para vocês que estão aí na TV, na internet, que nos acompanham todos os dias. Esse programa é reprisado de segunda a sexta-feira. às dezoito e às vinte e quatro horas. Amanhã tem mais. Se Deus quiser, estaremos de volta. Em meu nome, do Zé Roberto, do Leozinho, Lima. Você precisa mostrar a cara. Estão cobrando isso, viu? Você precisa mostrar a cara. Em nome do Leozinho, do Ed, toda a equipe de retaguarda. Um grande abraço. Muito obrigado. Que Deus dê a todos nós uma grande tarde, uma feliz noite, muita saúde. E até amanhã, um meio-dia, se Deus quiser. Um abraço. E até amanhã, um meio-dia, se Deus quiser. 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 E até amanhã, um meio-dia, se Deus quiser.